Você já ouviu falar na versão 1.00 de Elder Ring? Atualmente o Elder Ring está na versão 1.05 E se você começou a jogar o Elder Ring, muito possivelmente Você começou a jogar ele pela versão 1.02 Isso porque assim que o jogo lançava, você já tinha aquele update inicial Onde você era basicamente obrigado a jogar na versão 1.02 Porém a versão 1.00 de Elder Ring era uma versão muito crua E ela tem muitas diferenças das versões que a gente jogou comum do jogo É quase como se fosse um jogo com uma pegada até um pouco diferente E eu recomendo inclusive se você tiver a oportunidade de jogar para você comparar Realmente é muito diferente E hoje nós vamos falar disso aqui, dessa versão 1.00 de Elder Ring O que ela mudava de tão drástico em relação às versões atuais Bem, para você jogar a versão 1.00 de Elder Ring Você precisa ter a mídia física do jogo, tá? Isso porque só é possível dessa forma Se você comprou o jogo digital, por exemplo, você já vai baixar ele atualizado Se você comprou o Steam, você já vai pegar ele atualizado Porém, se você tiver a versão física Você pode apagar o Elder Ring todo do seu console, atualização tudo Criar um usuário novo E tirar seu console totalmente da internet e instalar o jogo E aí você vai ter acesso à versão 1.00 Essa versão, você já começa a ver que ela é uma versão mais antiga pela HUD A barra de HP e de estamina, elas são diferentes Elas são uma cor mais simples, enquanto a outra tem um detalhezinho a mais de cores Não é uma cor flat Mas é óbvio que essas não são as diferenças, né? Se você viu um vídeo passado aqui no canal Eu falei que a Malenia mudava muito nessa versão E ela tinha, tipo, uma inteligência artificial muito mais difícil Ela bloqueava ataques E ela tem até um diálogo Quando você falece, que ela falava nessa versão E nessa versão que você joga, não Mas vamos lá, porque, cara, é muita coisinha que muda mesmo E a gente vai mostrar aqui Não esquece aí de deixar aquele seu like E vale lembrar pra vocês que o novo lote da nossa caixa de Eldering voltou, tá? Então você pode adquirir, ó A runezinha Se você quiser Na caixinha E também vem O potezinho Que você pode adquirir, ó Ele até abre aqui, ó Vou colocar aqui do lado aqui Que eu acho que ficou um pouquinho escuro, ó Fora isso, vem blusa Vem pôster Vem muita coisinha, tá? Vem chaveiro Então acesse o primeiro link na descrição Pra você garantir a sua box aí do canal, beleza? Então deixa o seu like e vem comigo pro vídeo As coisas que mais mudam Assim, né De uma forma geral São mudanças de ícones Muitos ícones eram uma coisa E depois eles viraram outra coisa Mudanças de nome dos itens também Os itens chamavam O locais chamavam de uma coisa E depois mudou Tá? É algo mais sutil Mas mudaram Localização de itens mudou Localização de inimigos mudou Localização de baú mudaram também Muita coisa, tá? Mas no geral Essas são as principais mudanças Que a gente vai ver Tá? E conforme a gente vai decorrer no vídeo Vocês vão vendo Então, né Por exemplo Uma das coisas que a gente tinha Que a gente tem na versão original É naquela área submersa lá Quando a gente tá indo lá pro ar Aquela área de sangue toda A gente, né Tem várias daquelas baratinhas Que fica tipo Louvando alguma coisa ali A deusa escarlate Ou sei lá Né Na versão antiga do jogo Muda E essa mudança de inimigos E posição até Pode implicar em mudanças De história do jogo Como eles pensavam O jogo um pouquinho Antes do lançamento Depois eles foram mudando O que é incrível, né No lugar dessas baratinhas aí Você tem agora os vikings São aqueles vikings Que você encontra Aqueles bichos com Aqueles elmos de chifrão lá Que você encontra Ali no mapa submerso Mas nessa área Eles não aparecem E na versão 1.00 Era eles que ficavam aqui No local das baratinhas Bem, um pouco melhor Porque aquelas baratinhas Ficam soltando aqueles fios Elas são insuportáveis Mas você tinha os vikings Eles ficavam dançando E tipo louvando Talvez Algum deus Alguma coisa ali Né No local das baratas E era muito incrível isso, né Vale lembrar que essa versão 1.00 Ela é jogável Do início ao fim, tá Ela Tem coisas que é mais difícil Mas tem as coisas Que não foram nervadas E ainda são muito fortes Mas É possível ser jogado No início ao fim Mas ela é bem Sim, tem bastante bugzinho Na primeira versão e tal Outra coisa que mudou Era a tonalidade do mapa Nas raízes da árvore Aquele mapa Também submerso Se a gente for ver A versão 1.00 Ela tinha Uma entonação De cores Muito esquisita Ela era Muito amarela Era um negócio totalmente amarelado E eles corrigiram isso daí Nas versões atuais Que ficou mais Né Um negócio mais subterrâneo Mesmo Mais escuro Mas num tom De cor Mais realista Porque era muito esquisito Esse tom amarelo Mas as coisas começam a mudar E de uma forma Muito interessante E drástica até É quando a gente chega Na cidade de Leidel Na cidade de Leidel A gente tem Diversos Diversos monstros E criaturas Que são relacionados Com a árvore Né Que é relacionada Ali com os dedos E etc Né Quando a gente entra Na cidade Por exemplo A gente é recepcionado Por aquelas criaturas Que parece um negócio Até meio angelical Porque são todas brancas Que ficam assoprando Aquelas cornetas Com aquelas bolinhas Ali Né Então a gente tem Essa recepção Na cidade Quando a gente desce Ali na cidade A gente tem diversos Cavaleiros Que são relacionados Ali A própria cidade Aqueles cavaleiros Que usam A roupa amarelada Os cavaleiros Do crisol Tem a árvore Que desce ali No meio de Leidel Por exemplo Tem tudo isso Ali relacionado Ao mapa Todas as criaturas São relacionadas A cidade Porém Na versão 1.00 Eu acredito Eu acredito Que nos desenvolvimentos Mais para o final Do jogo Eles começaram A mudar Um pouquinho De algumas coisas Da ambientação E consequentemente Até de como Eles imaginavam A história Da cidade Isso porque Basicamente Tudo mudou Em questão Do que está ali Dos inimigos Quando a gente entra Na cidade Por exemplo Não existe nada Daquelas criaturinhas Brancas Na verdade Elas são substituídas Por aquelas gárgulas Pequenininhas Que são chatas Para caramba Você tem elas Padronizadas Na cidade E você também Tem aquelas gárgulas Grandes Na versão original Você tem uma gárgula Grande Mas aqui Você tem mais uma Adicionada No local Ao invés Do inimigo grande Que sopra Ali as bolinhas Você tem uma gárgula No local dele Também Conforme a gente avança Ao invés de ter Uma árvore No corredor Ali da cidade Na estrada Existem duas árvores Aumentando mais A dificuldade Desse mapa Mas em compensação O mapa Fica difícil Na versão Original Porque tem bastante inimigos Aqui tem menos inimigos E a gente não encontra Os inimigos Cavaleiros da cidade Na verdade Todos os cavaleiros Que a gente encontra aqui São os Abandoned Knights São aqueles cavaleiros Abandonados E é basicamente Eles são a hegemonia Desse mapa O que é muito diferente Eu acredito que Isso daí foi algo Que eles falaram Pô, acho que os inimigos Estão muito padronizados Tá muito repetido O que a galera Já encontra lá atrás Então vamos dar Inimigos que são Mais a cara Dessa cidade E aí eles atualizaram Isso antes do lançamento Eu acho que essa Que foi a ideia E consequentemente Mudou um pouquinho Como a gente vê a cidade Porque a cidade parece Que tá um tempo A frente Do que quando a gente Encontra ela no jogo O que é bem esquisito Inclusive O Morgoth Ele muda o nome Ele se chama de agora Príncipe dos Algouros Também Que é bem interessante Outra mudança Também Está na espada Em algumas armas A espada da fera Pristinha Por exemplo Que você consegue Derrotar no último boss Ela na versão atual Ela vai lá embaixo Aquele raio dela E na versão antiga Ela ia só um pouquinho A frente Deixando ela Bem nervada O moveset Da Ryuji Sang Era igual O moveset De ataque Da Uchigatana Quando tá com Aquele imbuimento De sangue E depois Eles mudaram Naquele corte Que fica um X Dando uma peculiaridade A mais Deixando a arma Mais única A Ryuji Sang Mais única E diferente Do que as outras Espadas de sangramento Que foi interessante As vendedoras Gêmeas Que a gente tem ali Por exemplo Na mesa redonda Elas não vendiam Quase nada De itens Elas vendiam 2, 3 itens E na versão original Elas vendiam Armaduras As armas Logo no início Você tem Muitas coisinhas Que você pode Comprar dela E por último Nós temos Uma mudança Muito legal E também Que eu falei Tem coisas Que ficaram Bem mais difíceis Principalmente em chefes Nessa versão 1.0 Por isso que eu recomendo Inclusive Você jogar ela Depois de ter zerado o jogo Que aí você vai ter A noção do que mudou E uma dessas mudanças Era o Godfrey Também O Godfrey Na versão original Quando você chega Na metade Da barra de vida Dele Ele tem aquela animação Em que ele vira O Ruralu E aí você derrota Ele com a outra Metade da vida Porém Na versão 1.00 Ele era igualzinho A Malenia Você tinha que derrotar A barra de vida dele Inteira Aí vinha a cutscene Onde você tinha Ele com a barra de vida Completa de novo E você tinha que derrotá-lo Então ele era um boss Que seria Também um boss Muito difícil Porque simplesmente Você enfrentaria ele Como se fosse duas vezes A versão base E a versão Ruralu Então eu acredito Que ele entraria fácil Num top 5 E chefes mais difíceis Se ele continuasse assim Na versão 1.02 Mas guys É basicamente isso Se você tem a mídia física Eu recomendo você jogar Você vai ter uma visão Diferente do The Ring Você vai ter uma visão De como os desenvolvedores Planejaram algumas coisas Antes do lançamento É óbvio Que Você vai encontrar Coisas menos polidas Mais bugs E entretanto É jogável do início ao fim Então é uma boa experiência Eu vou platinar agora No Playstation No The Ring Porque eu só platinei no Steam E depois eu vou pegar E vou jogar nessa versão Porque eu quero ver Porque é muita coisa Na internet você encontra Muitas informações Que eu não citei aqui De vários outros detalhezinhos É muito detalhezinho Que mudou Então é algo muito interessante De se ver essa versão aí Secretona do The Ring Pois é Então eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô E tchau